Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Sinopse Medíocre, Medíocre, vou falar direito, é Medíocre. Isso aí, exatamente, Alanios Vocabulário aqui com vocês, porque, rapaz, vou falar com você, quanto mais a gente escuta falar desse filme do Mortal Kombat, ao mesmo tempo que a gente fica empolgado com certas coisas, tem algumas que nos marcam aqui, que mandam pra gente, que assim, apesar da gente achar algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, é meio desanimador, vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê, porque saiu uma sinopse, é uma possível sinopse, tá, possível mesmo com muitas aspas, a gente vai ler aqui pra vocês, comentar um pouquinho e falar um pouco também do que a gente acha e o que pode ser verdade e o que pode não ser também, beleza? Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal aí e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site também, que é o meiolau.net, a nossa plataforma hoje de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Então vamos lá, meu querido Alanis, eu vou trocar minha perspectiva de tela, já tá tudo devidamente no jeito aqui pra galera. E olha só, pessoal, marcaram a gente no Twitter aí recentemente, o pessoal do nosso grupo lá do Telegram também mandou essa informação pra gente referente à sinopse e aqui está o perfil do Mortal Kombat Brasil ou MK11BR lá no Twitter, vocês podem seguir o perfil deles lá pra poder ficarem por dentro das novidades do Mortal Kombat também, onde eles dizem aqui o seguinte ó, saiu uma sinopse de Mortal Kombat no site Letterboxd, e essa sinopse diz o seguinte ó, um lutador de boxe descobre um segredo de família que o leva a um torneio místico chamado Mortal Kombat, onde ele encontra um grupo de guerreiros que lutam até a morte para salvar os reinos do malvado feiticeiro Shenzung. Parece aquele filme pastelão de sessão da tarde, sabe, essa sinopse assim. Eu ia falar exatamente isso, mano. E aí, Alanis, o que você acha, mano? Ai, mano, eu não tenho o que falar, velho, parece episódio do He-Man, tá ligado? Eu espero que esse negócio seja super fake, porque um lutador de boxe descobre um segredo de família que o leva a um torneio místico chamado Mortal Kombat. Já ferrou tudo aí, porque o Mortal Kombat você é convidado, tá ligado? É, então, eles escolhem os maiores guerreiros da Terra pra poder ir lá, confrontar a galera de Outworld, no caso Shenzung aí, Shao Kahn e tudo mais, pra eles não conseguirem fazer o merge das duas dimensões e acabar com a Terra de vez, entendeu? Eu acho que isso aqui também é um fakezão da massa, inclusive a gente tá trazendo isso daqui pra poder comentar. Justamente porque tem muita gente, tipo, falando, ah, meu Deus, nossa, vai ser muito ruim, que não sei o quê. Cara, calma. Eu acho que a gente precisa ter calma até sair a sinopse oficial do filme ou então a gente ver um trailer. Porque, assim, a gente teve essa sinopse aqui, que pra mim não quer dizer nada com nada. Se o Greg Russo falou diversas vezes que o filme, ele respeita muito a essência do Mortal Kombat, a história e que os fãs vão gostar, mano, isso daqui vai contra tudo que ele tá falando e eu acho que ele deve ter puxado uns baseados. poder ter falado isso, se essa sinopse aqui for real. Então, assim, eu acho que é alguém que tá fazendo uma brincadeira de muito mau gosto com base em alguns possíveis leaks que saíram de roteiro aí, que a gente já comentou em vídeos passados com vocês, e criar essa treca aqui. A única coisa que eu vejo aqui, que eu já vi em vários outros possíveis leaks aí, é a questão do lutador de boxe, que seria o tal do Cole Turner ali, que é o tal do Leo Stan, cujo personagem ainda é um mistério pra gente dentro do filme do Mortal Kombat, entendeu? E a gente chegou a ver, né, Alan, isso como a gente falou em um vídeo passado, um roteiro aí, falando algumas coisas que fogem demais da franquia Mortal Kombat, como quem no anti-herói, Sub-Zero vilãozão do filme, correndo atrás aí de Sonya, Jax e companhia, falando que a história de origem de Scorpion e Sub-Zero seriam alteradas e tudo mais. Inclusive, cara, saíram algumas informações aí, outros leaks, né, acerca desse filme, falando que o personagem do Leo Stan seria um descendente, alguma coisa assim, do Scorpion. Coisa que não tem nada a ver, velho, pelo amor de Deus. Eu não sei de onde é que esses caras tiram isso, eles tão querendo fanfic do filme, alguma coisa do tipo, poder tentar convencer as pessoas de que é um negócio. Mas não tem encampimento, né, Alan? Ali embaixo a gente tem um pedacinho, né, do que tá em inglês, né, a Failing Boxer e tal. Mano, isso daí é sinopse do Balrog, né? Tira do Street, põe no Mortal e fica essa sinopse estranha aí. Eu tô com uma esperança muito grande de que esse filme seja um negócio legal. Essa sinopse me parece muito uma desculpa só pra poder ter um filme do Mortal Kombat com muita porrada, sabe? Se essa porcariazinha aí for real, eu espero que seja só uma sinopse mal escrita. Mas vamos combinar, essa parada de um lutador de boxe descobre um segredo de família que o leva ao torneio do Mortal Kombat, cara, como assim, velho? Só essa primeira frase já dá uma cagadinha bonita na história. Lendo o texto em inglês, o que dá a entender é que algo acontece e isso direciona ele pro torneio. Mas mesmo assim, cara, porque é um segredo de família, desde quando o Mortal Kombat é segredo de família, tá ligado? A gente vê na história do jogo que alguns ali caem de paraquedas, como por exemplo Johnny Cage, que ele acha que é uma coisa, mas na verdade é outra, entendeu? Então assim, não é uma coisa ultra secreta, tipo o Grand Dragon Branco, que ninguém sabe o que é que rola, aquele torneio sanguinário lá que o Jean-Claude Van Damme participa e tudo mais, entendeu? Então assim, é meio estranho e olha só, saiu uma notícia recentemente no site do GameSpot falando que um trailer aí do Mortal Kombat do filme pode acontecer muito em breve. Então, cara, vamos aquietar os corações e aguardar esse trailer sair e provavelmente com ele virar uma sinopse oficial do filme pra gente, entendeu? Porque eu acho mais fácil a gente levar em consideração leaks que saem relacionados aos jogos, que é mais condizente, assim, em algumas coisas, e a gente tá especulando de personagens e tudo mais, e certas coisas já se provaram reais, do que a gente levar em consideração esses roteiros aqui que não tem nada a ver, mano, e não é oficial. Então a mensagem que a gente quer passar nesse vídeo aqui pra vocês é, calma galera, calma, eu acho que não vai ser um track tão cagadinho assim não, entendeu? Porque se for, vou ficar muito triste, mas eu acredito que não é não, isso aqui pra mim é fakezão da massa bonito, que quem fez pensou que seria uma brincadeira de muito bom gosto, mas não é. Ou então, o site publicou lá uma sinopse provisória, com base em alguma referência que pegou, porque nenhuma fonte oficial falou alguma coisa. Então, por que que a gente ia ficar sabendo por esse site e não ia ficar sabendo pelos caras que tá todo mundo cobrando informação deles, tá ligado? É isso que me buga ali, que dá descrédito dessa informação. Vamos esperar, vamos ver o filme, quando sair o oficial aí a gente vai lá e vê direitinho qual é que é, porque eu tenho quase certeza que o trailer, a gente vai viver e vai falar, caramba mano, que muito louco, você viu as lutas, você viu o Scorpion e não sei o que. Eu com certeza que a reação do trailer vai ser essa. Porque a galera constrói um trailer bem feito dos filmes, entendeu? Poder deixar o pessoal hypado e acaba que no final das contas pode ser que o negócio não seja tão legal assim, tipo o motoqueiro fantasma da vida, entendeu? Do Nicolas Cage, que o trailer é foda pra caralho, mas o filme é meio, né? Fiquem tranquilos aí, eu acho que muito em breve, cara, eu sinto no meu coração que a gente vai ter esse trailer do filme do Mortal Kombat aparecendo aí e a gente deve ter aí uma sinopse oficial também pela galera que tá produzindo o filme e esperamos que seja uma coisa bacana, mano. Porque tem muitos atores fodásticos ali pra poder viver esses personagens que não podem de forma alguma ser desperdiçados por um roteiro ruim, mano. Eles vão se sujar de graça, tá ligado? Porque todos eles estão fazendo uma propaganda do filme, todos eles estão falando com o maior orgulho. E aí vem uma aniquilação remastered. Nossa, só de você falar aniquilação me dá aquela frio, mano. Ai, Deus. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, espero que a gente tenha acalmado alguns corações aí com relação a essa sinopse aqui bugadaça, mano, zoada, que pra mim e pro Alanis é fake mesmo. Vamos esperar aí o trailer do filme que deve sair em breve e com certeza a gente vai trazer react do trailer e depois fazer uma análise desse trailer aí, tentar identificar coisas relacionadas à história também. Vai ter muito conteúdo do filme, cara. Fiquem tranquilos aqui no canal. Então, ó, a gente vai ficando por aqui. Um beijo gostoso, ó, sedoso e molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Fumos! Fumos!